Bom dia a todos, nobres vereadores, a todos que se fazem presente no plenário dessa Casa de Leis, na pessoa dos nossos professores, que muito me alegra em sempre ver a participação nos trabalhos dessa Casa. Quero cumprimentar também os nossos vereadores em nome do nosso Presidente. E sem mais delongas, senhores que se fazem aqui presentes, nobres vereadores, venham trazer dois sentimentos, sentimentos esses, que são sentimentos da comunidade. Um sentimento de alegria e um sentimento de tristeza. Quero dizer a vocês que fui até a casa do nosso ex-vereador Julio Imar, Correia de Brita, parabenizá-lo pela iniciativa que teve de trazer ao nosso município a carreta da saúde do programa Útero é Vida. Segundo as pesquisas, senhores vereadores, segundo a pesquisa, de um levantamento que acontece no Brasil, muitas mulheres são diagnosticadas com câncer no colo de útero. Então há uma grande preocupação. Até porque, senhores vereadores, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da dificuldade na hora de marcar um exame aqui. Mas sabemos da dificuldade, então, um projeto desse me alegrou, alegrou a comunidade de Guianópolis. Não é porque é o senhor Julio Imar, ou seja, um ex-vereador que já passou por essa casa. Isso me alegra porque está trazendo um benefício para a comunidade de Guianópolis. Eu gostaria muito que nesse plenário dessa câmara, senhor presidente, e me desculpe a elevação, a alteração da minha voz, isso estou demonstrando a minha insatisfação, mas quero demonstrar o sentimento de alegria e de tristeza. A alegria porque o nobre vereador, o ex-vereador Julio Imarco Redubito, conseguiu, que não é muito fácil, conseguiu essa carreta para a realização de exames que atenderia centenas, centenas de moradores que não têm condições, que não teriam condições de pagar esse tipo de exames. e isso ia ter uma participação, com certeza, do município, apenas em três fatores. O que diz aqui, no termo de cooperação técnica para a execução do projeto de saúde, três coisas importantes. O município ia proceder à entrega somente dos resultados dos exames de PCA, PCCU, aos participantes. Após a ação, por meio de consulta médica, assumir a responsabilidade exclusiva na entrega das ações de assistência ao paciente, diagnóstico positivo, se houvesse um caso de câncer, para que o município se encarregasse de assumir aquela responsabilidade. E também realizar o descarte correto do material utilizado pela equipe de enfermagem do local, conforme a resolução RDC 306-2004. Sem mais delongas, meus amigos vereadores, quero deixar aqui o meu bom dia com esse sentimento da população de alegria e de tristeza. No sentimento de que o município deveria, sim, se preocupar, deveria abraçar a causa. E eu disse, e continuo dizendo, que enquanto eu for vereador, eu vou estar do lado da população de Aguiar Nópolis. Eu não estou preocupado se eu vou ser vereador na próxima data não. Eu quero que, se algum dia eu falasse, terei, eu sou o ex-vereador mais maduro, pergunto isso, que defendia a população de Aguiar Nópolis. Quem vos diz é o vereador Elias Júnior, ainda me considero jovem. E quero que os amigos que estão aqui levem essa mensagem à população de Aguiar Nópolis, à minha indignação. Deixo aqui o meu abraço apertado a todos e fiquem todos com Deus.